MAURICIO LA LOCURA ES UN PLACER INTERVENCIÓN DEL PARTIDO JUSTICIALISTA NACIONAL SOBRE ELLA A JOESA MARIA ROMILDA SERVINI DE COBRIA, LUEGO DE QUE ISABEL PERON FUI DERROCADA POR LA DICTADURA, SUO MARIDO, QUE ERA CAPITÃ DE LA FLUERZA AÉREA, FUI PASADO A RETIRO POR DECISIÓN DEL BRIGADIER RAMON AGOSTI. POSTERIORMENTE FUI NOMBRADA JOÉS DE MENORES Y PISILON ALI SE HABÍA ENCARGADO DE VARIOS CASOS DE APROPACIÓN DE NIÑOS SENDO LA PRIMERA EN RESTITUIR A LOS MENORES A LA FAMILIA DE LOS DESAPARECIDOS. SEGÚN LA JUEZA LA INTERVENCIÓN ES NECESÁRIA PORQUE, CUANDO LA DIRIGENCIA POLÍTICA SE ALEJA DE LAS PERSONAS Y TRANSITA POR SENDEROS SEPARADOS A LOS QUE RECORRE LA CIUDADANÍA, EL MANDATO OTORGADO POR EL PUEBLO SE VE TRAICIONADO EN SU ORIGEN AL QUE LEVANTARSE LA MISIÓN FUNDAMENTAL DE LA ACCIÓN POLÍTICA. SOBRE EL FINAL, SERVINI DE CUBRIA INDICA QUE ES NECESARIO RECORDAR LO MANIFESTADO POR EL GENERAL JUAN DOMINGO PERÓN AL ESPESAR QUE EL PERONISMO ANHELA LA UNIDAD NACIONAL Y NO LA LUCHA. EN CONSECUENCIA, RESULTA RAZONABLE ACOGER LA SOLICITUD DE INTERVENCIÓN JUDICIAL A FIN DE PLASMAR LA VIDA PARTIDARIA, AQUELLA MÁXIMA QUE NOS IMPONE, ORGANIZAR REPÚBLICAMENTE LOS PARTIDOS PARA ORGANIZAR REPÚBLICAMENTE LA NACIÓN. SERVINI DE CUBRIA CENSURÓ A TATO VORES POR EL TEMA QUE SE HIZO FAMOSO. SABES QUE OS ARGENTINOS ADMIRAMAN UMA JUÍCIA CHAMADA, UMA JUÍCIA ERA TÁ ENGRAZADA, UMA FILHA ENGRAZADA, UMA FILHA DE MÁI, CHAMADA BARUBU DUBUDÍA, AGORA LEMBRÉ, BARUBU DUBUDÍA, DESCENDENTE DOS BURUBU DUBUDÍA, DO ÁFRICA CENTRAL. SABES QUE SEUS FAILIOS SERÃO TÁ FESTEJADOS, MAS TÁ FESTEJADOS, QUE O MAIS DESTACADO DA SOCIEDADE ARGENTINA, VOCÊ ACREDITA, SE REUNIA LA CUESSA BARUBU DUBUDÍA, LA CUESSA BARUBU DUBUDÍA, LA CUESSA BARUBU DUBUDÍA, ES Method A CIDADE NO BRASIL 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 veio um homem e mudou a vida do país com atitudes simples, o que parecia difícil que se chama Carlos Saúlme vamos ao tema dos boletos por isso me digo isto é o que serve e que tem que entender temos que tratar de não roubar por menos dois anos neste país e os empresários e todos os especuladores devem entender se não nos sacamos deste país adelante e eu acho que não estava equivocado porque eu não tinha que ter dito não devem roubar não devemos roubar porque eu sou funcionário e sou parte deste governo Macri tem uma enfermidade mental grave não pode ser que interrompa a vida de um partido político que sempre foi bem vibrante e teve aristas desde a direita até a esquerda únicamente os militares se animaram a intervenir a partidos políticos na democracia nenhum dos presidentes que sucedieron na dictadura interviveram partidos políticos e encima todos falam de Perón por que não escutamos a Perón é o verdadeiro peronista nos dois siglos de acção do capitalismo o mundo técnico e científicamente a progresou mais que nos dez siglos precedentes até a próxima aunque indudablemente esse progresso agravitado sobre as espaldas dos povos que han vivido sacrificados e miseráveis durante esses dois siglos e aí e aí Obrigado.